Boa tarde pessoal, vou mandar uma música aí, mais uma música aí das composições minha aí Ajuda a divulgar aí pra gente aí, que a gente tá tentando salvar a empresa aí E a gente quer divulgar essas músicas aí pra ver se alguém grava, né? E um abraço pra todo mundo aí, curte a música aí do Renato Mello Acabou, mais um caso, uma história de amor Acabou, dois corações divididos Um coração vai buscar um novo caminho Enquanto o outro vai ficar sozinho, sem carinho Uma história de amor, feriu e maltratou o meu coração Ele que estava tão feliz Chega você e me diz Que está tudo terminando Novo dia ao amanhecer Novo sol que vai nascer Vai brilhar junto com ele Não se esquece quem se ama da noite pro dia A saudade quer entrar de novo em minha vida Um coração, um coração, um coração vai bater sozinho Enquanto o outro vai em busca de outro caminho Acabou, mais um caso, uma história de amor Acabou, mais um caso, uma história de amor Acabou, dois corações divididos Um coração, um coração, um coração, um coração Um coração vai buscar um novo caminho Enquanto o outro vai ficar sozinho, sem carinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. O outro vai em busca de outro caminho Acabou Mais um caso, uma história de amor Acabou Dois corações divididos O coração vai buscar um novo caminho Enquanto o outro vai ficar sozinho sem carinho Enquanto o outro vai ficar sozinho sem carinho Enquanto o outro vai ficar sozinho sem carinho Acabou O outro vai ficar sozinho sem carinho